Cheguei, eita! E hoje nós vamos falar sobre os seres vivos. Vocês sabem o que são os seres vivos? Nós vamos ver hoje na nossa aulinha de ciências, tá bom? Olá, turminha do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, está certo? Presta atenção, hoje na nossa aulinha nós vamos falar sobre os seres vivos. E o que são os seres vivos? Os seres vivos são os animais, as pessoas, as plantas, são os seres vivos. Por quê? São os seres vivos, porque quando a gente planta uma plantinha assim bonitinha, igual a essa, a gente vem de onde? Da raiz. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a plantinha faz, ela vai nascer. Depois que ela nasce, que a gente vai cuidar dela, ela vai o quê? Crescer, igual a essa plantinha assim, aqui ó, cresce. Primeiro ela nasce, depois, segundo, ela cresce. Com o tempo que a gente vai cuidando dessa plantinha, ela vai reproduzir. Vai ter florzinhas, né? Vai ter florzinhas, as árvores, as outras plantas que são de quê? Laranja, vai nascer laranja, vai nascer pinha, vai nascer as frutas, está certo? Aí vamos reproduzir. Depois que ela reproduzir, o que vai acontecer com ela no final? Ela morre, vai morrer a plantinha, morreu, vai ficar toda murchinha. Então, primeiro, nasce, segundo, cresce, terceiro, reproduz, e por último, morre. Nós seres humanos, aqui ó, tia Janine, é um ser vivo. Por quê? Tia Janine nasceu da barriguinha da mamãe dela, foi o quê? Foi crescendo, depois tia Janine vai crescer, 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 reproduzir bem muito. Depois tia Janine vai o quê? Morrer, do jeitinho da planta. Então, todos os seres vivos, como os animais, por exemplo, um gatinho, ele não nasce, ele não vai crescer, ele não vai morrer, né? Ele vai crescer, vai reproduzir, vai morrer. Ele vai ter filhotinhos, os filhotes vão ser papai, vai ser papai, depois vai ser vovô, vai reproduzir, 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 e depois vai morrer. Agora, tia Janine, só existem os seres vivos? Não, existem também os elementos não vivos, por exemplo, os livros, os nossos livrinhos, ele é um ser vivo, ele nasce? Não, ele cresce? Não, reproduzir, também não, ele morre? Não, ele não é um ser vivo, ele é um elemento não vivo. Essa bola aqui, que tia Janine trouxe, será que ela é um ser vivo? Será que ela nasce de alguém? Ela cresce? Ela reproduz outras bolas? Para depois ela morrer? Também não é um elemento não vivo, tá certo? Tia Janine trouxe aqui, no cartaz dela, um balão. Balão, balão é um ser vivo? Não, o balão não é um ser vivo. O balão é um elemento não vivo, tá certo? As rochas são um elemento vivo? Não, é um elemento não vivo. Agora, o patinho, é um elemento vivo, é um ser vivo ou é um elemento não vivo? É um ser vivo, por quê? Nasce, cresce, ele reproduz, tem um cartaz de filhotinhos e vai morrer. Então, primeiro, todos os seres vivos vão fazer o quê? Primeiro, ele faz o quê? Vamos repetir? Nasce. Depois que nasce, vai crescer. E depois que cresce, acontece o quê? Reproduz. E depois que reproduz, vai acontecer o quê? Vai morrer. Primeiro, nasce, depois cresce, depois reproduz e depois morre. E os elementos não vivos são aqueles que não têm vida. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Tchau! Olá! Cheguei para mais uma aula de inglês. Mas, sobre o que será a nossa aula de inglês hoje, pessoal? Vamos descobrir agora. Olha, hoje nós vamos falar sobre MyFamily, minha família, tá certo? Nós vamos conhecer os membros da família em inglês, tá bom? Oi, minha Thayane. Oi, Thayane. Tudo bem com você, Maggie? Legal, minha Thayane. Oi, eu me assisti a aula de inglês. Eu gosto muito, minha Thayane. Ai, Maggie, após vamos dar início a nossa aula, né, Maggie? Ô, minha Thayane, mas tu fala bem, minha Thayane, porque eu tenho minha família. Tu tem uma família também? Eu tenho, Maggie. Eu quero conhecer sua família, Maggie. Ah, então vou chamar, tá bom? Daqui a pouco, minha Thayane, tá? Tá bom, Maggie. Daqui a pouco eu chamo. Tu quer que eu chame quem primeiro, minha Thayane? Chama o seu fader, Maggie. Olha, fader. Meu fader, meu fader, tá muito a culpa do pai, minha Thayane, ele vai trabalhar. O que fader, hein, Maggie? É o seu o quê? O meu papai, é o meu. Oi, 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 meu filho. Oi, tudo bem? Eu sou o pai da Maggie. É o meu, meu pai da Maggie. Eita, olha o fader de Maggie. Eita, como é que vai ano novo? Olha, fader, repete, Maggie. Fader. Fader é o quê, Maggie? Pai. Pai, papai, papai, papai é fader. Meu papai é fader. Olha, Maggie, deixa eu falar do dia Thayane, Maggie, olha. Oh, que legal. Eu sou o fader, minha irmã. Eu sou o fader. Eu sou o pai da Maggie. Eu sou o fader. Oh, que legal, que legal. Tchau, pessoal. Tchau, 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 papai, tchau, papai. Agora, Maggie, Tia Thayane quer que você chame ela a sua madre, Maggie. A madre. Quem é a sua madre, Maggie? Ah, Tia Thayane, eu não sei quem é a minha madre. Minha madre. Senhor, senhor, fala comigo. A mamãe, Maggie. Ah, minha mamãe. Chama a sua mamãe, Maggie. Minha mamãe, minha mamãe, minha mamãe. Oi, Maggie. Oi, meu amor. Oi, Maggie. Oi, Maggie. Maggie, como ela é linda. Oi. Obrigada, Tia Thayane. A minha chave. Chama a sua mãe. Não, mãe. É bem linda, né, Maggie, sua madre? Claro, Tia Thayane. Minha mãe é linda. Eu amo minha mamãe. Oh, meu amor. Como é que diz Tia Thayane? Mader. Mader. Repete, Mary, com Tia Thayane. Mader. Mader. Mader é o quê, Mary? Mader, meu amor. Mader, meu amor. Mader. Vamos falar com Tia Thayane, Mary. Olha, Mader. Agora, Maggie, Tia Thayane quer que você chame sua sister. Olha, que vai chamar minha sister, mamãe? Mader. Olha, sister. Tá bom, eu vou te ouvir, pessoal. Tchau, tchau, tchau. O que é sister? Quem será, Maggie? A sua sister. Chama ela. Peraí, Tia Thayane. Minha sister está aqui. Até a pouco ela chega. Eu já vou. Ela vai chegar, minha irmã. Vamos lá chamar ela. Chama, Maggie. E ela? Oi. Oi, pessoal. Oi, Tia Thayane. É a minha filha de Maggie. E o que é sister? É minha irmã. Minha irmã. Diz Maggie, olha que ela é linda. E eu vou dizer, Maggie, igual você, não é, Maggie? É, porque você é uma linda, minha irmã. Oi, minha irmã. Diz Maggie, olha que ela é linda. Sister, gente, irmã. Sister, ou sister? Sister. Vamos repetir com a Tia Thayane? Sister, irmã. Ah, que legal. Eu sou a sister da Maggie. Sim, você é minha sister. Olha, sister. Agora, deixa o pessoal assistir, Maggie. Nós vamos chamar agora o brother. Quem é brother? O irmão. Cadê o seu brother, Maggie? O meu irmão de Atayane? Onde ele está, menina? Ele é um bebê de Atayane. Ele é um bebezinho. Quando eu buscar ele, vá. Vá que eu estou esperando. Brother. Olha, o brother de Maggie. Como ele é lindo. O brother não sabe falar ainda. É um bebê, né, Maggie? É, 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 é. Olha, brother é o quê, pessoal? Irmão. É. Tá, certo? Repita a tia Thayane. Brother. Irmão. É. Vamos falar aqui. É meu irmãozinho, pessoal. É meu brother. Meu brother. Vem, meu amor. Vá que mamãe. Vá mamãezinha. Irmãzinha, vem pra você. Dá tchau, Maggie, pro seu brother. Tchau, meu amor. E por último, Maggie. Quem é que vem nessa família? Quem é, quem é que vem nessa família do meu nome? Maggie, olha. Maggie. Quem é Maggie, hein? Quem é, doutor? Doutor. Menina, como Maggie é linda. Olha, tá muito bonita hoje. Mãezinha, mulher. Tchau. Tchau, Betoel. Tchau, Betoel. Tchau, Betoel. Tchau, Maggie. Tchau, Maggie. Olha, essa é a família de Maggie. Maggie tem o quê, pessoal? Um fader. Quem lembra o que é fader? Papai. Vocês viram o papai de Maggie? Como ele era lindo. Maggie também tem o quê, pessoal? Uma madre. Quem é a mãe dela, de Maggie? A mãe dela. A mãe dela também é linda, né? Maggie também tem, ó. Uma sister. Quem lembra o que é sister? Quem ela falou aqui? A irmãozinha dela. Vocês viram a irmãozinha de Mary? Como ela é linda. Ela era linda, né? A irmã dela. Maggie também tem, ó. Um brother. Que lembra o que é brother? Brother é irmão, tá certo? Maggie tem o irmãozinho. E a última da família, quem era? Maggie. Maggie é a sister do irmão dela, tá certo, pessoal? Um dia a sua mãe. Um dia a sua mãe? Um dia a sua mãe. Um dia a sua mãe.